Fala galerinha! Esqueci de botar o meu fone aqui, deixa eu ver se ele vai perceber aqui e colocar direto. Acho que vocês vão me ouvir meio com eco se eu não colocar. Se vocês me ouvem e me veem bem, se vocês estiverem me ouvindo e vendo bem, peço que sinalizem aqui nos comentários. Mais uma vez, dou as boas-vindas aí a todos vocês e agradeço imensamente a participação nessa semana que tem sido muito, muito, muito especial. Bom, a gente vai dar prosseguimento aqui às nossas conversas, às nossas lives com esse conteúdo que tem sido sempre mais profundo do que a gente imagina. Tem me surpreendido a cada dia. Todas essas conversas aqui têm sido muito engrandecedoras para todos nós. Eu vou digitar aqui o tema. A Bruna está pedindo. Deve ser Bruna, né? Deve estar pedindo. A nossa convidada já está aqui e eu vou colocar só o nosso tema aqui e chamá-la. Olá. Olá, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Tá dando eco aí? Tudo certinho? Tá dando eco. Deixa eu ver se... Quem sabe eu tiro, peraí. Eu acho que é o meu. Quando eu falo sem o fone, fica dando eco. Tá. Não, agora não tá mais dando. Não? Ah, então beleza. Tá voltando a minha voz. É, vamos colocar os fones. Eu vou dar uma baixadinha aqui rapidinho para colocar os fones. Todo mundo ouvindo bem, gente? Tudo certo? Show de bola. Todo mundo bota a mãozinha aí do joinha. Tá tudo certo. Se você estiver travando agora, se estiver ouvindo errado, não é culpa minha nem da Bruna. Agora é a sua internet que tá ruim. Aumenta o teu volume aí do celular, porque é sempre isso. Tá? Então, é... Eu queria primeiro te agradecer, Bruna, por estar aqui mais uma vez conversando com a gente. Você participou de lives aqui desde o comecinho, né, da página. Foi, foi. Um prazer, um privilégio, uma honra pra mim estar aqui. É... A gente precisa muito de pessoas como você, Felipe, pra ajudar a gente. Alguém que olhe por nós, mulheres, e ajude. Eu não quero o nosso mal, quero o nosso bem. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Eu que agradeço ter cruzado aí com algumas pessoas, né, nessa caminhada que nos ajudaram mesmo durante todo esse tempo a encontrar o sentido da página, né? O retorno de mulheres como você refez com que essa página fosse ganhando forma, assim. E eu sou muito grato a você, a Samy, a Pamela, Paula. É... Todas essas mulheres que já passaram por aqui e que nos ajudaram muito. É... Eu preciso fazer um comunicado que talvez nem você saiba, né? Na verdade, um comunicado importante pra que a gente possa começar essa live. Que eu tô com uma paciente que talvez esteja entrando em trabalho de parto agora. Então, pode ser que em algum momento eu receba uma voz do além aqui da minha frente de que eu tenho que ir embora um pouquinho mais cedo. Que emoção! Vamos aproveitar essa live ao máximo, tá? Certo. Tá. Então, eu queria primeiro, assim, que você se apresentasse pra galera. Muita gente aqui já deve te conhecer. Mas que você resumisse, assim, um pouquinho da sua trajetória. Do que te trouxe até aqui hoje, nesse contato com todas essas mulheres aqui também no Instagram. E como é que você tem desenvolvido o seu trabalho aqui com essas pessoas? Bom, então, meu nome é Bruna. Eu tenho 29 anos. Eu sou casada, vai fazer 8 anos em junho. E tenho 4 filhos. A Luísa tem 5 anos. A Ana tem 4. A Alice tem 2. E o João tem 4 meses. Eu comecei no Instagram há 2 anos atrás, assim, né? Pra compartilhar um pouco da rotina, da vida com as crianças. As pessoas ficam bem curiosas, assim, com relação a ter vários filhos em casa. E elas não vão à escola. E tem idades muito próximas, né? 1 ano e 5 meses de diferença. Agora, da Alice pro João é que deu um intervalo maior de 2 anos e pouco. Então, isso gera muita curiosidade, assim. Isso quando não gera comentários, assim. Mas a gente cancela, né? Mas então, por conta disso, é que eu vim parar aqui no Instagram. Pra compartilhar. Pra auxiliar. Pra servir, sei lá. Pra as pessoas verem que não tem nada. Nada de extraordinário. É tudo vida comum. É aquela coisa de sempre. A gente, né? Vivendo com as crianças. Mexe uma panela aqui. Limpam uma criança lá. E assim, a gente vai levando, né? O nosso dia a dia. Vivendo, assim, pra cuidar dessa turminha, né? Eu conheci as meninas. A Pamela, a Sani e tudo mais. Através do Ítalo primeiro, né? Ele que uniu, eu acho, aí todos nós. Por aqui, então, foi um prazer. E me acrescentaram muito, assim, né? O Instagram tem sido uma ferramenta muito boa também na minha vida. Sim. Acho que o Ítalo mesmo deve ter cruzado todos os nossos caminhos, né? Direto ou indiretamente. Acho que todo mundo acabou chegando aqui através dele. E acho interessante. Porque quando eu tava saindo do plantão agora. Eu tava passando o plantão pra uma colega. E ela falou assim, ah. Comentei com ela da live, né? Falei, ó. Se precisarem de mim, liga pra Camila. Que ela me avisa. Que aí eu saio aqui pro... Que eu saio pro trabalho de parto. Porque eu vou ter uma live hoje de nove às dez. Aí ela, a live de hoje vai ser com quem? Falei, ah. Vai ser com a Bruna. Inclusive, acho que ela é tua vizinha. Porque ela mora aí no teu condomínio. Ela, ah. Sei quem é. Sei quem é. Aí falei, você já falou com ela? Conhece? Ela é muita gente fina e tal. Aí ela falou assim, não. Eu nunca falei com ela, não. Mas ela deve ser muito legal. Porque quando ela vai lá pro parque, tá cheio de gente em volta dela. Eu falei, ah. É muito legal ver isso. Assim, as coisas acontecem na prática mesmo, né? Assim, não é uma imagem que se vende, que se quer mostrar. É uma... Você tá abrindo a sua vida pras pessoas e dividindo essas dificuldades que você passa, né? Dividindo a experiência. Porque as pessoas que encontrarem as barreiras que você já encontrou e já superou, porque elas não se sintam tão perdidas assim. Exatamente. E justamente pensar numa mulher de 29 anos que tem quatro filhos, é difícil a gente encontrar isso hoje por aí, né? Sim. E não que, ah, ter mais filhos ou menos filhos é um título, né? Mas que deve ser encarado com naturalidade como consequência de um primeiro pensamento de estar aberto às possibilidades, né? Para que depois as coisas comecem a acontecer. E justamente por isso, a gente ontem dividiu a experiência da Ana, a Ana Rodrigues dividiu a experiência dela aqui com a gente. E hoje, dividir a sua experiência com essas mulheres vai ser mais um estímulo, mais uma força muito grande para entender que aqui não tem uma mulher que está vendendo uma imagem. Aqui tem uma mulher que está abrindo a sua vida, né? E expondo a sua vida para as outras pessoas de coração. Exatamente. Como é que tem, assim, existiu algum momento na sua vida, assim, em que você ainda tinha uma certa relutância, assim, em se entregar nesse sentido, assim, de não pensar quantos filhos você vai ter? Ou como é que foi essa decisão de ter menos o controle das coisas e se preparar mais para o que vinha? Por aí, assim, existe um momento que virou essa chave, assim? Eu acho que foi quando a gente teve a Alice. Foi a minha terceira filha. Até então, eu fiquei nas idas e vindas com o Dio, né? O Mirena. Ia, botava, botava, ativava aí. Então, foi um processo, né? Eu tomei anticoncepcional desde os 17 anos. Eu tomava, não tinha, eu não tinha relação, né? Até o casamento. Só que eu tive um cisto mesmo no ovário esquerdo. Fiquei sem o ovário. E a tuba uterina do lado esquerdo. Só fiquei do lado direito. E por conta disso, ficava, então, tomando, né? O anticoncepcional. E logo depois do casamento, a gente tinha bem essa coisa da... Ah, vamos ter um e aí depois a gente vê. E aí, a Lulu era super tranquilinha. A gente se animou muito. E já quis ter um segundo. Eu não queria que ela ficasse sozinha. Então, eu até tava olhando meu álbum de gravidez da Luísa. E reparando quanto eu escrevia... É muito interessante isso, assim. Quanto eu escrevia que ela, na gravidez da Ana, na verdade, que ela seria uma grande amiga da Luísa. Então, na gravidez da Luísa, eu escrevia, beleza, aquilo que eu tava vivendo e tal. Experimentando novidade, né? Primeira registração. Quando eu gravidei da Ana, eu já pensava nela como irmã. E como que seria isso, assim? Então, já foi um momento ali que a gente... Eu queria, sim, né? Mas é aquela coisa, né? Um é pouco. Dois tá ótimo. Excelente. Acabou. Beleza. Show de bola. A Ana foi uma criança que demandou mais. Então, a gente... Eu fiquei assim... Ai, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Então, é uma coisa bem construída de que um filho... Ok. Dois. Um pra cada pai, né? Porque daí um pai cuida de um. Outro pai cuida de outro, né? Beleza. Enquanto a mãe tá ali, o pai... Enfim. Agora, três. Daí, o que aconteceu? Quando a Alice veio, eu fiquei assim, né? A gente não sabia nem o que pensar. Eu tava com a Mirena e foi uma situação, assim. E aí, Alice... Você engravidou com o Dio. Foi. Assim, eu coloquei o Dio naquela semana. Eu não sei exatamente, assim, de coração. Porque o médico não fez ultra... Ele colocou o Mirena quando eu tava com sangramento. Então, eu não sei como explicar que dali duas semanas eu já tava grávida e tava com seis semanas. Eu não sei. Mas, enfim... Talvez, sim, engravidei com o Mirena. É uma possibilidade. Ou é uma possibilidade porque eu engravidei e alguns dias depois eu coloquei. Não sei. Você que é médico, aí se vira. Agora, a questão é... Veio a Alice. Veio, né? Um filho, uma bênção maravilhosa na minha vida. E eu fico olhando pra trás e pensando o que seria da minha vida, assim. A Alice, ela é meiga. É uma menina doce. Ela é um amor. Ela vem, ela quer fazer, amarrar o meu cabelo, quer mexer. Então, assim... Um presente, mas assim, de Deus. E super tranquila. Super tranquila. Então, assim, essa coisa de dar conta, gente, isso varia muito sobre até a criança que vai vir. E como a gente vai encarar essa criança que vai chegar. E pra mim, ficou bem natural. Porque como eu tive as... A minha filha mais velha tinha três anos quando eu tava tendo a Alice. Tá? Que foi a terceira. Então, quando a Alice entrou na nossa vida, a gente absorveu, assim, né? Ela chegou e foi muito natural, assim, né? E a partir do dia, então, eu vi que não era bem assim, né? Essa coisa de não vai dar conta, de é impossível, não dá. Na verdade, dá sim e é um presente. Ou seja, a gente só aprende mais, a gente só cresce mais, amadurece mais e curte muito mais. A Alice foi a primeira recém-nascida que eu curti mesmo, assim, de me entregar, assim. Porque o primeiro... Eu tava muito nervosa. Ai, será que eu vou acertar? Será que eu não vou acertar? Não, não pode chupeta de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Aquela coisa super engessada, assim. Vai ter que dormir, não vai ter que dormir. Vou contar a hora, vou contar a mamada. Daqui a pouco, a Ana veio. E a minha preocupação era a Luísa. Porque daí todo mundo fica com aquele discurso, né? Coitada da irmã, com um ano e meio, já tem que dividir a atenção, vai perder o colo, blá, 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 blá. Aí eu tava mega nervosa. Então eu ficava olhando pra Luísa o tempo todo, querendo que ela não se sentisse mal por ter uma irmã. Daí, aí, ok, não curti tanto. Quando a Alice nasceu, eu curti demais. Então eu acho que ali virou um pouco essa chave, né? De quando a gente percebe que nada acontece de ruim. Ninguém, nada se sabe. Nada se acaba, nada piora. Não é ladeira abaixo. Não é uma coisa impossível de ser feita. Pelo contrário. A gente tá muito mais preparada. Cada filho que vai chegando. A gente tá mais preparada. Nossa família, né? Muitas vezes tá mais estruturada, mais estabilizada, né? Então o Pedro contou essa semana numa live aí das nossas coisas que ele era viciado em videogame. Ficava até três, quatro horas jogando. Mesmo com duas filhas. E quando a Aninha cresceu um pouquinho, que é a nossa segunda, ele vendeu o videogame. Largou tudo. Depois jogou aí na terceira filha. Vendeu a televisão. Acabou. Então assim, só foi melhorando. Só foi melhorando. Ele foi amadurecendo também, né? Como marido, como pai. Então acho que é um ganho, assim, né? É, é muito interessante ver, né? Como a gente... Em tudo a gente tem duas perspectivas, assim. O que você falou ali da questão da... Ah, como é que é tão nova? Já vai ter uma irmã? Como se as pessoas enxergam. Em tudo elas conseguem enxergar um drama. No mau sentido da palavra, né? Tudo é difícil demais. Tudo é um problema demais. Uma criança que vai ter um irmão. Nossa, meu Deus do céu. Vai dividir a atenção. Vai ter que aprender a dividir, né? Enfim. Vai criar um complexo na cabeça da criança. E acho que até quando a gente olha muito para os adultos de hoje, a gente vê como eles ainda continuam com esse pensamento em relação à própria vida. Continuam se tratando como se tivessem dois anos e tivessem que dividir o brinquedo com as pessoas. Porque, assim... É muito preocupante, né? Sim. E a gente não pode fechar os olhos com uma questão que é fundamental. Que é um dos motivos de você estar aqui hoje. Que é essa preocupação prática de como é que as coisas aconteceram para você. Porque quando a gente pensa em uma mulher de 29 anos que tem quatro filhos, um bebê recém-nascido. E hoje ela está falando aqui que é tudo muito bom, que foi maravilhoso, não sei o quê. Mas as pessoas olham a gente pelos stories, por exemplo, e acham que está tudo ali sempre controlado, maravilhoso, direitinho. Que não tem buta, que não tem renúncia. Que não tem momentos de altos e baixos. Exaustão, né? Exatamente. Sim. Uma sensação de que, meu Deus, agora não vai dar mais. E, além disso tudo, para vocês que não conhecem a Bruna ou conhecem, mas não sabem tudo. Além disso tudo, ainda tem uma questão de uma outra responsabilidade a mais que a Bruna bateu no peito e disse que seria dela e de mais ninguém. Que, além de toda essa preocupação com a questão de ter que se dividir entre os filhos, não se dividir, mas administrar tudo em conjunto. Você ainda abraçou a causa de educar, de fato, as crianças, né? Foi. Que é o segundo ponto. Primeiro, meu Deus, você tem quatro filhos e você é louca. Sim, exato. Segundo, meu Deus, você quer dar aula para os seus filhos em casa. Não, é. Você quer passar... Na verdade, tem pessoas que não chegam nem a pensar sobre eu dar aula. Mas, tipo assim, você vai passar o dia inteiro com eles, assim, como assim, sabe? Eles não vão, mas como é que fica isso? E foi realmente uma decisão, sim, o homeschooling, a educação domiciliar, entrou na nossa vida através de um casal de amigos muito queridos, a Vanessa e o Matheus, que eram alunos do professor Olavo. E aí, eles falaram para a gente e eu estava grávida, eu acho. Eu acho que eu estava grávida da Luísa já. E eu falei, meu Deus, total conspiração, isso aí é teoria da conspiração do Olavo, isso aí não dá para acreditar. Daí, eu fui conhecendo e agora tem até uma loja bem legal de camiseta chamada Vista Direita, que eles têm umas camisetas, Olavo tem razão. E foi assim, eu fui caminhando e vendo assim, nossa, não é que é verdade que a educação está mesmo um problema? E pior que, não é mesmo que aí eu fui conhecendo famílias que fazem o homeschooling, não é que mesmo as crianças são boas mesmo? Olha, socializam, são crianças bem sociáveis, são crianças inteligentes e leem sozinhas. Gente, como isso, assim, gostam de aprender? E aí foi que a gente decidiu aí pelo homeschooling, sim. E é um trabalhinho a mais. Hora extra para muitas pessoas. Muitas mães estão tendo amostra grátis de homeschooling agora durante as férias, né? Apesar de elas receberem material tudo pronto na moira das vezes, né? É uma pequena amostra do que pode ser homeschooling. E é muito engraçado como isso tem revelado muito, né? Das nossas fraquezas, assim, porque eu já ouvi, assim, papo de centro cirúrgico aguardando para entrar numa cirurgia. Uma outra equipe estava conversando, né? Essa equipe tinha, uma das médicas estava conversando que ela falou assim, eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Eu escutando, né? Ali do canto, fingindo de morto. Eu não sei mais o que eu faço com a minha filha. Minha filha chegou em casa para fazer o trabalho. Aí eu comecei com ela. Então vamos lá. Filha, tudo que começa com um A. Aí começou lá, abajur, armário, não sei o que, não, 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 não. Aí daqui a pouco a criança começou a virar para mim e falar assim, a casa, a geladeira, a não sei o que. E aí como é que eu falo para a filha? Opa, foi. Voltei? Foi. Ai, desculpa. Aqui falou que eu estava, a conexão não está bem legal. Desculpa, gente. É, a minha também apareceu a mesma coisa para mim. Ah, então... Foi um vento que bateu aqui. Foi. Mas eu estava, eu não sei em que ponto que travou, eu estava contando a experiência que eu ouvi no centro cirúrgico. Isso. Daí que a mãe, a menina estava falando assim, a casa, a geladeira, consciência fonológica. E aí ela falou assim, eu não sabia o que eu ia dizer para ela. Falava que estava errado. Eu falava, não, filha, não é assim, isso aqui. E aí a minha filha virava para mim e falou assim, você não é minha professora, eu não vou fazer. E aí, isso me levou a refletir naquela hora e ficar meio chocada com uma situação de que como existe não só uma terceirização muitas vezes dessa consciência da necessidade de educação dos filhos, mas essa transferência de autoridade que vai ali de maneira meio inconsciente e fora de controle. Porque quem ensina acaba adquirindo naturalmente uma certa autoridade sobre aquela pessoa, né? Que vê naquela pessoa ali alguém que é uma referência para ela. Quando a gente abdica dessa posição, e aí isso não depende exclusivamente do homeschooling, mas você tem essa grande vantagem dentro de casa de ser a mãe e ser a referência nesse ponto também, né? E juntar essas duas coisas. Mas muitas pessoas fluem naturalmente para esse caminho do estar na escola, é para estudar, quando vem para casa é para brincar, mas aí tem a babá também que divide o cuidado. Então, a gente acaba que muitas crianças hoje têm pais que são quase que coadjuvantes na educação dos filhos no sentido mais amplo. Porque educação não é só ensinar a fazer conta ou ensinar a escrever, né? Para a criança, principalmente, educar é muito mais do que isso, né? Você consegue perceber isso assim na sua rotina, essa diferença? Sim, consigo e tem um livro muito interessante chamado Ensinando o Trivium, que é de uma família americana, que agora os filhos já são adultos, enfim. E eles escreveram, então, dois volumes desse livro, que é sobre a educação clássica cristã. E no primeiro livro, que é mais teórico, assim, a parte mais teórica da educação domiciliar e do ensino método clássico, né? Ele fala justamente nesse ponto. Ele fala que a gente, quando envia os nossos filhos à escola, a gente acaba, assim, sem querer, né? Claro, nenhum pai quer quebrar o vínculo, né? Mas acaba um pouco diluindo esse vínculo que tem familiar, tanto dos filhos com os pais, quanto dos irmãos, né? Que, de repente, o irmão já passa a ser desinteressante, porque ele é pequeno, ele é pirralho, ele é de outra série, ele não tá no meu nível, ele não tá na minha série. E acaba, também, criando uma lealdade com alguém fora do lar. Então, pra criança, é muito difícil fazer, sim, essa diferença. Aquela professora, ela é muito especial pra criança. Existe essa questão da afetividade e tal na educação, né? A criança se apega, então, ao professor e tem ao professor como um referencial, né? Como essa autoridade também, porque, realmente, não é que a autoridade, de fato, exista, mas o professor tá ali, zelando até pela questão física da segurança da criança e tudo mais. Então, a gente precisa instruir as crianças, quando vão pra escola, a confiar no professor. Olha, filho, se aconteceu alguma coisa, você fala com a professora, você fala com a tia, sei lá como que vai chamar, né? Mas acaba que a criança acaba atribuindo, muitas vezes, essa autoridade ao professor ou só quem pode me ensinar é o professor. E com o passar do tempo, eu não sei como é que foi pra você, mas na minha história de vida na escola, muitas vezes eu confiava mais no que os professores falavam do que os meus pais. Porque, veja, o professor estudou, ele é uma pessoa muito esclarecida, muito entendida. E, assim, ó, eu gostava muito de um professor de história que eu tinha super comunista. Eu tenho escrito que o meu sonho era visitar Cuba. Tipo assim, meus pais não pensavam assim, sabe? Mas a escola pensava assim, os livros eram assim. Eu gostava dos livros. A minha mãe me apoiava com os livros, porque os livros eram muito bonitos. Então, é bem complicado, né? Essa questão é bem delicada. E a gente sente diferença, sim. Até com relação a conhecer melhor os filhos. É uma oportunidade grande que a gente tem, estando com as crianças em casa e ensinando, de conhecê-los de verdade. E de entender não só a questão daquela pessoa, né? Enquanto ser humano, conhecer, então, ali os gostos, né? Os afetos, o temperamento e tudo mais. Mas, de uma forma mais prática, levando para o lado da educação, a gente consegue entender como que aquela criança aprende melhor. O que ela gosta mais, quais são os assuntos que ela se interessa. E aí, a gente pode, inclusive, ensinar de uma melhor forma, potencializar o aprendizado da criança a partir do conhecimento dela, né? De quem ela é, de como que ela aprende. Então, se eu sento uns minutinhos, claro, né? O ideal, eu acho mais legal, é o homeschooling. Não para todos, obviamente, né? Não sou contra a escola, acho que é uma situação de cada família. Mas, até mesmo para um auxílio depois da aula, né? Assim, então, o meu filho vai à escola, ok. Mas, o que eu posso fazer no momento que a gente está junto? É interessante que teve um dia que eu estava bem atarefada aqui em casa e todas as noites, quando eu coloco as meninas para dormir, eu beijo, né? Falo, te amo, aquele boa noite. E eu perguntei um dia, que eu passei o dia bem atarefado, eu falei, Luísa, o que você quer fazer amanhã com a mãe? Pode pedir qualquer coisa. O que você quer fazer? Da ela, eu quero fazer aula. Então, assim, ela gosta, ela gosta. É uma forma de dedicar tempo e atenção quando a gente senta para ensinar os nossos filhos. Então, o dever de casa, que é muito excessivo hoje em dia, mas, assim, é um tempo que o pai pode estar ali com o seu filho e encarar aquele momento como um momento de conexão, de auxiliar, de expandir, né? A escola dá isso aqui, você pode fazer daquilo ali, abrir, entendeu? Essa semana, até a Luísa apresentou uma coisa no Classical Conversation que começou de um café da manhã, que ela viu duas bananas juntas na mesma casca e a gente começou a fazer hipótese, enfim, tal. O Pedro ensinando ali, a gente foi visitar a bananeira, desenhou a bananeira, vimos vídeos sobre como que se planta a banana, enfim. De uma coisinha, a gente faz, assim, um monte de conhecimento. Então, sei lá, estou falando um monte aqui, mas faz muita diferença, sim. A gente está acompanhando os nossos filhos de perto. Não, com certeza. Eu vejo muito, assim, como as coisas podem acontecer mais espontaneamente e como a gente estimula pouco as crianças para as coisas mais nobres e como a gente estimula demais as crianças hoje em dia para algo que dispersa mais, né? A gente usa muito do recurso da televisão, do telefone, do brilho, das luzes e tudo mais. E a gente subestima, muitas vezes, a capacidade das crianças de responderem esses estímulos, né? Então, ela recebe hoje em dia muito estímulo pronto e ela pensa pouco. Eu fiquei admirado. E, realmente, assim, para mim tem sido um aprendizado muito grande porque eu olho para minha filha hoje com um ano e quatro meses e eu não sabia que ela aprendia as cores, assim, tão rápido. Um dia que a Camila ficou falando para ela ler as cores, eu cheguei em casa. Saí de casa, ela não sabia as cores, cheguei em casa, ela já estava apontando as cores sozinha e falando. Eu falei, é engraçado como isso constrói um laço ali, né? Que a gente, muitas vezes, admira muito quando a criança chega de casa, chega da escola em casa com várias habilidades adquiridas, falando várias coisas. Mas é muito bom saber que você participa muito daquilo ali, né? Que tem um pouco seu em cada coisa que ela participa. Mas, sim, é claro que a gente aqui está falando da educação também, mas a questão hoje que a gente começou a falar disso para chegar num ponto de poder falar de algo mais amplo ainda, que é essa questão de ser uma mãe multitarefa, né? Não só de todas as funções que você desempenha, mas também com vários filhos ao mesmo tempo. E aí, assim, eu queria que você dividisse um pouco com as mulheres que estão aqui e com os maridos acanhados que estão aqui disfarçados também nas lives, que têm entrado de vez em quando. Porque muitas mulheres têm medo de se aventurar nisso, né? Seja parcialmente ou completamente com homeschooling ou nesses cuidados da casa de uma maneira geral. Como é que é, assim, a sua rotina? Como é que foi esse processo de aprendizado, assim, para você? Como é que você conseguiu, de fato, conciliar para sentir assim? Dá para fazer isso tudo e ainda sobra um tempo para eu estar com o meu esposo e cuidar dele também e ele cuidar de mim e a gente se aproveitar. Porque as pessoas acham que com quatro filhos dentro de casa é impossível ter uma vida conjugal, né? De que os filhos nos consomem de uma forma total, assim, absoluta. E existe, muitas mulheres caem, muitos casais caem nesse erro, né? De esquecerem toda essa vida à volta e focarem exclusivamente no filho, o que também é um problema, né? O excesso também é um problema. Como é que foi esse processo para você? Então, o que acontece? Eu enumerei aqui, pensando sobre isso que eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é o casamento. Então, assim, é fundamental que as mulheres elas estudem um pouco sobre casamento. Eu tenho uma prática que eu levo comigo, o seguinte. Eu leio um filho, para cada livro que eu leio sobre educação de filhos, eu leio um sobre casamento. Então, eu estou sempre alternando. Eu não toco a ficha, assim, em livro de educação de filhos. Eu sempre estou alternando. Sobre ser... Nossa, já li vários. Tanto sobre casamento, como sobre o papel da esposa. Então, eu acho que é importante, assim, a gente, em primeiro lugar, entender, né? Qual é o objetivo do casamento, essa questão da unidade, né? É muito incrível, assim, que lá em Gênesis, já Deus fala que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Eles serão uma só carne. E essa uma só carne, ela, obviamente, é no aspecto físico, né? Mas também existe uma unidade afetiva, emocional, espiritual. Existe ali um vínculo muito forte, muito sério, e que acontece com uma pessoa só, que é o marido. Então, assim, a gente, né? Nós, mulheres, somos uma só carne com o nosso marido, não com os nossos filhos. Então, aí, já dá pra entender que tem uma importância muito maior o relacionamento com o marido, aquele que eu sou uma só, do que com os filhos. Apesar de que os filhos são importantes, são importantíssimos, são preciosos, eu falo isso sempre, eles vão embora daqui a pouquinho, a gente tem que aproveitar, mas o marido é aquele que entrou na vida com você e você vai terminar, você começou essa caminhada com ele, você vai terminar com ele, é ele que vai estar ao seu lado. É pra sempre, é uma coisa muito séria. Então, acho que esse entendimento de que eu estou no casamento para um auxílio mútuo, pra, enfim, se a gente é cristão, pode pensar pra auxiliar o nosso marido, o nosso cônjuge, a ser cada vez mais parecido com Cristo, ajudá-lo nessa caminhada, né? Se a gente for falar com outras palavras, a torná-lo uma pessoa melhor, né? A gente quer ver que a pessoa se desenvolva, que a pessoa amadureça. Então, assim, esse auxílio mútuo também tem que estar presente, então a gente tem que, obviamente, tem que ter atenção pra essa pessoa. Não tem como a gente auxiliar alguém a ser melhor se a gente nem olha pra cara dela. Impossível se eu não converso com a pessoa, se eu não dou ouvido, se eu não observo como que está a vida dela, se eu não paro um pouquinho pra olhar nos olhos dela, eu não tenho como auxiliá-la e eu não tenho como ser um só com ela, né? Fica muito difícil. Outra coisa também é que as pessoas hoje em dia falam muito sobre amor, né? Ai, amor, amor isso, amor aquilo, amor não sei o quê. amor é um mandamento bíblico, né? Jesus Cristo ensinou que a gente tem que amar o próximo como ele nos amou e ele se entregou, né? Por nós, né? Na cruz. Enfim, Então, o amor é uma coisa muito séria, muito profunda e que é uma escolha, né? Então, assim, não tem como a gente amar só, querer amar só pelo sentimentalismo, assim, né? Por aquilo que, de repente, ai, surgiu aqui uma coisa, um sentimento, então agora eu vou amar, agora eu vou fazer. Ah, não, agora eu não tô com vontade, tô de saco cheio, tô, ó, tô estressado essa semana, então eu não vou amar. Não existe isso, né? O amor é uma escolha e quantas e quantas vezes a gente escolhe amar outras pessoas até fora da nossa família e não ama o nosso marido. Quer ver um exemplo? Eu tô aqui fechando o palco com o meu marido, brigando, brigando, batendo coisa, jogando coisa, não sei o quê. Toca a campainha. É, sei lá, uma amiga, de repente, que chegou, a gente abre a porta, Oi, tudo bem? Como é que vai? Tava soltando os cachorros em cima do marido, sabe? Não tava sendo gentil, respondendo de forma áspera, sabe? Grosseira, sendo rude, impaciente, irritada e aí, de repente, com uma pessoa de fora, você sabe se controlar, você sabe? Então, quer dizer, isso é uma amostra de como a gente sabe se controlar, de como é possível que a gente tenha um domínio e escolha, então, agir com gentileza pra com a pessoa que chegou. Então, por que que eu não vou escolher ser gentil, ser amorosa com aquele que é o meu marido? Que é o meu próximo mais próximo, né? Então, aquele com quem eu sou chamada é pelo, né, amar, né? Muito. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ter isso em mente, assim, né? Que o casamento é um vínculo muito importante. A gente tem que, então, em segundo lugar, escolher demonstrar amor pro marido. Uma outra coisa importante também que a gente tem que amar sem esperar essa coisa em troca. Tem gente que fica contabilizando as coisas que faz pro marido e aí quer receber. Ah, não, mas eu já fiz isso, 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 isso pra ti. E tu, poxa, podia fazer uma coisa pra mim. Então, assim, isso não vai levar a nada, né? Isso não faz o casamento crescer, não faz se desenvolver. Ou você se doa mesmo e não fica esperando ou essa não vai ser bem uma doação, né? Então, isso também é uma coisa importante de a gente pensar. A partir do momento que a gente começa a ter esses tipos de pensamentos, as nossas ações vão sendo impactadas, né? Então, quando a gente muda a nossa mente, como fala, né, na Bíblia também, lá em Romanos 12, que é quando a gente tem a nossa mente transformada, então a gente consegue com que as nossas ações sejam transformadas também por isso. Então, pensar, por exemplo, coisas boas a respeito do nosso marido ao longo do dia, parar de ficar achando que ele tá fazendo pra me sacanear. Não é possível. Ele tá fazendo pra me provocar. Ele quer o meu mal. Ele quer... Sabe, ele não... Assim, a gente não pode dizer o que a pessoa tem de intenção, né? Por que a gente não pode pensar o contrário, né? Quantas vezes a gente não dá uma forçada com outras pessoas, faz vista grossa e tenta entender o lado da pessoa. Por que a gente não tenta entender, então, o lado do nosso esposo, né? Poxa, ele não... Ele pode ter... Tá cansado, ele pode estar com algum problema, ele pode estar... Enfim, pensar coisas boas sobre ele ou pensar também nas qualidades, ver aquilo que ele fez de bom. Ai, olha só que legal. Poxa, ele sabe que eu gosto que... Compre o pão fresquinho, ele foi lá comprar o pão. Que bacana. Ele tá fazendo isso por mim, ele tá fazendo isso pra me amar. Ou, enquanto o marido tá trabalhando, a mulher também pode estar em casa pensando sobre ele, né? Uma coisa que eu procuro fazer diariamente é orar pelo meu marido. E isso muda muito, assim, muda muito pra gente porque a gente tira um tempo pra fazer uma oração pela vida dele. Então, quando eu vou fazer uma oração por ele, eu penso sobre ele, eu penso o que que eu quero pedir a Deus pra que ajude na vida dele. E isso tudo vai fazendo com que a gente cultive, então, bons pensamentos pra que quando a gente esteja junto a gente tá amando, a gente tá cuidando, tá ali se doando, né? Então, essa é uma outra coisa pra ajudar. E de forma prática, assim, né? Eu acho que tem uma primeira coisa que a gente faz em nós que é a beleza. beleza. É um ponto, assim, meio que as pessoas não querem falar, mas, gente, assim, é muito importante a gente, como esposa, estar bela, né? Isso nos ajuda, eu vejo por mim, às vezes eu começo não dar tempo, enfim, por alguma negligência minha, eu já tô com a sobrancelha enorme. Eu já fico, eu não me sinto bem. Eu fico... Engraçada, isso é tão doido. Como a gente... Às vezes eu fico assim, ai, eu não... Ai, não dá nem pra namorar desse jeito porque, olha só, eu tô toda horrível, eu tô feia, eu não tô bela. Então, assim, a beleza, ela ajuda em vários aspectos. Tanto na nossa disposição, a gente se ver bela, a gente consegue desenvolver melhor as tarefas do dia a dia, né? Servir melhor, atrair, a beleza atrai. Quem não quer estar perto de uma pessoa que é bonita, uma pessoa que tá bem vestida, mesmo que sejam roupas, não tô falando de roupas de grife, nada, mas assim, não tá de pijama, não tá com roupa furada, tá ok, tá com uma roupa bela, né? Então, assim, tá com uma maquiagem leve, se possível, isso tudo é muito atraente, isso faz com que a gente se veja bem e que o nosso marido também tenha o melhor de nós. E isso eu sempre ficava pensando. Aí, até com um certo ciúme, assim, de, poxa, o Pedro tá indo lá vendo um monte de mulher bonita no trabalho e eu tô aqui de pijama? Como assim, sabe? Ele vai achar as outras mulheres lindas e eu tô sempre feia. Não, senhora. Então, graças a Deus, eu conheci aí a Paula, né? Do Beleza Cura, o Ítalo, enfim. E de um pouco mais de um ano pra cá, eu tenho, então, esse hábito, essa prática de me arrumar mais em casa, de tá bonita, né? me maquiar um pouco e isso tudo tem um impacto, sim, sobre o casamento, né? De forma prática e eu acho que é muito importante, anima, né? Anima os dois, o cônjuge, né? Marido e mulher. Outra coisa também é a questão da organização do tempo. Não tem como a gente ter uma vida conjugal plena, a gente, né, se amar, enfim, tá ali cultivando esse relacionamento, esse casamento, se a gente não tem nenhuma organização do nosso tempo. Mas se a gente, se as crianças, por exemplo, ficam acordadas até a hora que a gente fica acordado, isso é um empecilho, não porque as crianças são empecilho, porque elas não são. Elas são um presente, só que a gente tem que gerenciar. Quem é chamado pra ensinar essas crianças somos nós, também pra ensinar a dormir cedo, que é uma prática excelente, que ajuda, é bom pro desenvolvimento da criança e é bom para o casamento. Então, as crianças indo dormir cedo, você organizando uma rotina para os seus filhos, que eles, né, se alimentem bem, enfim, brinquem e tudo mais, e durmam num horário adequado, vai sobrar tempo, né, pra você só assistir uma série, comer uma janta gostosa, tomar uma tase de vinho, sentar ali, enfim, namorar, dormir cedo, estar descansado, essa noite eu vou descansar, amor, vamos todo mundo hoje dormir oito e meia, nove horas, que amanhã a gente vai curtir muito mais a noite, porque a gente vai estar descansado. Então, são escolhas que a gente pode fazer se a gente se organiza, né, a gente se organiza com a nossa rotina. A organização da casa também, né, porque se uma mulher está sempre com tudo desorganizado, a casa toda bagunçada, nunca dá conta, nunca resolve, está sempre atrás do marido, faz isso, faz aquilo, porque você não fez isso, porque só eu que faço, eu não sou entregada, não sei o que. Isso mina o relacionamento, né, é péssimo assim. Então, é legal a gente dominar esses comos, né, a Pamela Arumata aí com o método Fly Lady, que é excelente, todo dia a gente faz um pouquinho para organizar a casa e aí a gente então tem a casa em ordem, né, e às vezes a gente pode, sei lá, se é possível, né, para a família ter alguém para ajudar, não tem problema nenhum, isso não é fracasso nenhum, ter uma pessoa que possa ajudar em casa, às vezes sobra mais tempo, né, com o marido para passar junto, se tem alguém que ajuda fazendo a limpeza e tudo mais. Então, essa organização do tempo, da casa, é muito importante também, quem não quer, né, sentar, tudo cheirosinho, tudo limpinho, sentar, agora vamos ficar aqui, vamos bater um papo, vamos se ver. Acho que o cultivo do casamento, ele tem que ser diário, né, não adianta a gente ter várias atribuições, vários empregos, enfim, ganhar dinheiro, etc, se a gente não tem um tempo diário com a pessoa que a gente mais ama, aquela pessoa que a gente jurou, né, que a gente se comprometeu ali, prometeu diante de Deus e de todo mundo que a gente ia estar junto, né, em todo tempo, então, esse cultivo precisa acontecer para que o casamento cresça e se desenvolva. E sem tempo, assim, horas no dia, vai ser complicado, né, então... Com certeza. E sabe que você falou uma coisa muito interessante, eu não sei se você reparou enquanto você estava falando aqui nos comentários, consumindo, que é, né, quando a gente convida, né, e geralmente o convidado que está sempre ali, né, colocando sobre as questões que a gente conversa, aí eu tenho que ficar com um olho no padre e outro na missa aqui. E aí eu fiquei de olho nos comentários, enquanto você começava a falar da parte de organização, segundos antes, na verdade, uma mulher aqui perguntou, mãe multitarefa, você vai falar sobre a realidade para mulheres que trabalham fora de casa? E aí, na hora, você já meteu ali, não, porque tem que se organizar o tempo, não sei o que, porque, veja que, em nenhum momento entrou nessa discussão a questão se a Bruna trabalha fora de casa, se ela trabalha dentro de casa, mas a prioridade é a organização que ela dá para as coisas, né? É o que a gente sempre fala, quem quer, arruma um meio, quem não quer, vai arrumar uma desculpa. Então, a Bruna está em casa durante o dia e parece que para ela, para vocês, pode parecer que para ela é mais fácil, porque o trabalho em casa é muito mais tranquilo, quando, na verdade, tem muita gente que no meio do expediente lá do, que no meio do, como é que eu vou dizer, no decorrer de um dia, da rotina de uma mãe com quatro filhos, tudo que ela queria, muitas vezes, para descansar era pegar um turnozinho de trabalho no horário comercial, que ia ser descanso para ela, né? Então, a gente tende muito a superestimar sempre o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. A minha vida é muito difícil, porque eu trabalho o dia inteiro, eu queria ter mais tempo em casa, e a pessoa que não consegue valorizar o trabalho dela, estar inteira ali, se dedicar no trabalho dela, seja dentro de casa ou fora de casa, se ela for demitida e tiver que ir para a casa dela, se ela não souber reconhecer o valor do trabalho dela onde ela estiver, ela vai chegar em casa e ela não vai fazer a mesma coisa igualmente. Ela não vai se dedicar à educação dos filhos da mesma forma, ela não vai cuidar da casa e da arrumação da mesma forma, ela não vai se cuidar da mesma forma. Foi muito legal você ter invocado essa questão da beleza aqui, porque uma seguidora também colocou aqui no meio. Ah, que legal, está falando do negócio da Paula, que a gente falou na segunda-feira, porque a gente falou aqui na primeira live, foi com a Paula sobre beleza e autoestima e a gente falava muito sobre o que é a beleza, o sentido da beleza e hoje, a gente trazendo isso na prática, espontaneamente, porque a gente não combina essas lives aqui, a gente determina um tema e vem aqui e conversa sobre isso. E aí, você colocou isso como um ponto fundamental de uma coisa que muitas vezes as pessoas consideram que é uma vaidade, ou que é uma mera submissão, eu tenho que me arrumar, porque meu marido tem que se sentir atraído por mim. É, é isso mesmo. Se você assumiu esse compromisso com a outra pessoa, eu digo, essa página aqui é basicamente para mulheres, muitos maridos também estão aqui e acabam se aproveitando muito de estar, mas a página aqui é para mulheres. Eu não vou dar dicas de como um homem tem que viver a rotina dele para agradar uma mulher, porque aqui 98% são mulheres, então não é que a gente ache que o homem não tem que fazer a parte dele, mas aqui cabe dizer o que essas mulheres que estão vendo podem fazer. E aí, você falou muito bem dessa questão de que a gente não pode menosprezar o nosso tempo em casa e que a gente tem que se organizar, porque às vezes a gente acha que o problema do casamento está no casamento em si, na vida conjugal, mas muitas vezes é porque outras coisas estão tomando uma importância maior do que ele. Sim. Então, muitas vezes a gente não consegue transformar o nosso lar num ambiente de conforto, de carinho, de aconchego, porque a gente não se organiza para fazer do lar um lugar adequado. Exato. E também assim, não só a organização como o... Não queria usar a palavra sacrifício, mas assim, o empenho, sabe? Tipo assim, eu vou ter que acordar uma hora mais cedo. Ah não, preciso dormir. Gente, assim, se a gente quer lutar por uma coisa maior, por uma coisa mais nobre, por uma coisa que é mais importante como o casamento, o casamento é a base da família. se o casamento não estiver bem, não adianta o seu filho estar sendo educado em casa ou na escola suíça ou ele ter a melhor roupa, ele ter... Não adianta você ter uma casa assim, maravilhosa, se o seu casamento não vai bem. O casamento é o principal. Tá entendendo? É a coisa mais importante. Se eu tiver que acordar mais cedo, se eu tiver que trabalhar mais, se eu tiver que lavar três louças a mais para não brigar com o meu marido, eu vou fazer, porque eu estou empenhando aqui nessa coisa primordial que é o casamento o meu maior esforço, entende? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que para ter uma vida mais organizada, para ter rotina com crianças, por exemplo, no nosso caso que são quatro, a gente vai ter que se esforçar sim e vai ter dias que a gente vai acordar cansado sim e vai ter várias vezes que a gente vai acordar à noite de madrugada, né? Quem tem mais filhos, por exemplo, o João, tem ainda uma mamada no meio da madrugada, ele tem quatro meses, ele mama uma vez ainda. Só que eu tenho outras meninas e a gente estando fora de casa, tem dia que acontece alguma coisa, alguém vai ao banheiro, me chama, ou ficou com frio no meio da noite, me chama, teve um pesadelo, me chama e faz rodízio. Então, assim, tem dia que a gente não vai querer mesmo levantar no outro dia, tem vezes que a gente está realmente cansada, a gente pega o cansaço, bota no bolso e vai viver o dia. Não dá para ficar o tempo inteiro reclamando e deixando de viver e de seguir em frente, assim, na vida, por conta disso. Então, assim, a gente tem que se organizar e a gente vai lançar a mão, sim, de um empenho, de um estudo, vai ter que estudar, talvez, mais, por exemplo, eu fui estudar um pouco mais sobre rotina da casa, eu fui estudar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, sono, alimentação, coisas que pudessem me ajudar para que eu conseguisse se organizar e fazer mais coisas no dia e ainda assim otimizar o meu tempo e ainda estar com energia e tempo para o meu marido. Porque o objetivo de as coisas fluírem, de ter uma rotina e tudo mais, é que a gente tenha mais qualidade de vida e, no caso do Pedro, é que a gente tenha um tempo junto. Então, sim, as crianças vão dar bem mais cedo, sim, para a gente ter um tempo junto, porque isso é importante. É importante para nós e é muito importante para as crianças, porque o que adianta elas ficarem brincando se a gente não vai poder ter um tempo para se olhar, para se amar? A gente é o referencial, é o modelo, né? A gente começa a educação pelo modelo. Então, e a gente, o Pedro estava reparando essa semana, a gente sempre come uma coisinha, né? À noite elas vão dormir às oito, então por volta de nove e meia, nove, nove e meia, a gente está comendo alguma coisa juntos, né? E aí, todo dia de manhã elas acordam e ficam comentando assim, Ah, olha, eles comeram não sei o que, eles fizeram não sei o que. É muito bonitinho, a gente já ouviu elas de manhã, elas vão e ficam reparando, assim, que às vezes a gente deixa por cima, assim, do balcão e tal, e aí elas vão e reparam. E eu acho isso máximo, assim, para elas, imagina que gostoso, o pai e a mãe ficaram juntos, comeram juntos, que legal, sabe? Então, isso é muito importante, a gente ter esses objetivos, né? E a gente só vai conseguir cumprir, só vai conseguir chegar a isso se a gente conseguir ter isso como objetivo, ter como meta, né? Desejar isso. Não, eu quero que minha casa seja melhor, eu vou colocar aqui os meios para fazer isso, vou cumprir, para alcançar isso. Então, se a gente nunca parar para pensar no que a gente pode melhorar, o que a gente pode otimizar na nossa casa, né? Para que a gente chegue a noite mais disposta, mais presente, não vai acontecer. Então, ler livros, né? Sobre casamento, ler livros, assistir aqui, por exemplo, as lives, né? Você está aí cheio de dicas, de assuntos e coisas que é tão importante para nós, isso auxilia demais, demais, sem dúvida. Com certeza. Assim, as pessoas hoje, elas se desacostumaram com essa ideia de pensar menos em si em alguns momentos, né? E se enxergar um pouco mais na doação ao outro. E eu acho que esse talvez seja o grande segredo de um casamento, assim, né? Entender que muitas vezes você não vai fazer aquilo que você quer e isso não vai te diminuir, isso não vai te escravizar, isso não vai te submeter meramente à vontade do outro, né? A gente precisa exercitar muitas vezes essa alegria que vem das conquistas do outro, essa alegria que vem de suprir a carência do outro, né? Olhar um pouco menos para dentro e começar a olhar um pouco mais para fora. A gente hoje cria uma uma cultura, assim, em geral, muito egoísta, né? De que, ah, para você primeiro poder ser algo para alguém, você tem que ser 100% você, aquelas coisas assim, né? De que a gente, todo mundo vai se criando numa bolha com medo de se envolver com o outro porque vai que dali alguém me usa, alguém se aproveita de mim e sempre vão existir, sempre vai existir essa possibilidade, né? Dessas experiências ruins, realmente, mas isso não vai te diminuir. Isso vai diminuir o outro que se aproveitou de você em algum momento, né? Existem relacionamentos egoístas, pessoas egoístas vivendo relacionamentos de fato, mas muitas vezes a gente vai criando uma amargura, assim, vendo as atitudes erradas da esposa ou do esposo com a gente e a gente vai fazendo o que você falou, a gente vai começando a confabular aquilo de que a pessoa faz aquilo propositalmente, de que ela é uma pessoa má, muitas vezes é uma pessoa descuidada e que quando você joga na cara aquilo ali, confronta aquilo e cobra, 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 você vai ferindo o orgulho da pessoa e vai entrando no embate e aí você começa a viver aquela briga de quem está fazendo mais, quem está fazendo menos. E às vezes é muito caso da gente falar menos e ensinar mais com as nossas atitudes o que você falou. Quando você chega em casa, seja o homem ou a mulher, né? E você vê que houve um esforço, uma atitude de esforço para agradar, isso tanto vai moldando você mesmo, você que se esforçou para agradar, isso vai moldando o seu amor mesmo, né? Vai alimentando a sua caridade, te tornando uma pessoa melhor e maior, quanto isso vai moldando o coração do outro também. O efeito colateral da sua bondade é despertar isso no outro também, porque isso toca o coração mais do que qualquer palavra. A pessoa vê, caraca, tem alguém ali que está se doando, que está com uma expressão de cansada, de consumida e foi por mim, né? Chegou em casa e arrumou alguma coisa ou fez uma comida diferente, ou programou um programa diferente para a gente e a gente menospreza muito essas pequenas coisas do dia a dia, né? A gente acha que para o relacionamento funcionar tem que ter o carro do ano, a casa tem que ter assim, assado, tantos quartos, porque... E vai pensar, não, porque eu vou ter quatro filhos, tem que ter pelo menos um quarto para cada dois, porque não tem condição, né? E aí o carro tem que ser tal, tem que ter muita criança, vai ter que carregar muita coisa. Isso tudo são coisas, assim, que podem ajudar, mas são coadjuvantes diante dessa necessidade. Primeiro, o casamento tem que ser sólido, né? O casamento tem que ser sólido. Ali os seus filhos têm que encontrar um ninho ali dentro de casa, né? E a gente, às vezes, menospreza muito isso, né? E vai criando um ambiente de conflito, tem carro, tem carro, tem casa, tem escola, tem tudo programado, tudo sob controle, mas os filhos não reconhecem ali um lar. Reconhecem pessoas que se cuidam, que se amam. Muitas vezes, a maior educação que um filho vai ter na hora de tratar bem de um filho homem, tratar bem uma mulher, por exemplo, é ver como o esposo trata bem a esposa e cuida. Exato. Muitas vezes, ver o zelo da mãe cuidando dos irmãos mais novos ou mais velhos, né? Aquele carinho, aquela dedicação. E muitas vezes, a gente vai convencer as pessoas à nossa volta de que ali existe um ambiente atrativo, de que aquela família que se desdobra, que se derrama, é realmente um lugar, é um modo de vida atrativo pelo semblante feliz daquela família de gente que está morta de cansada, mas está rindo, está bonita, está arrumada, da mãe que sai com os quatro filhos no parquinho e está sempre cheio de gente em volta porque consegue agregar, né? Então, são impressões que a gente vai deixando na vida das pessoas que não adianta nada a gente fazer uma live de cinco horas e chegar na rua e falar lá, Bruna, fala um monte de coisa, chega lá toda embagulhada lá na rua, cansada, xingando, gritando com as crianças, dando tapa, né? E assim, vale muito mais viver essa vida autenticamente entregue, né? Sim, sem dúvida. Bruna, a gente está aqui, falta um minuto que o Instagram está me lançando aqui, sempre fica a impressão de que eu precisava mais. Eu queria te agradecer muito e deixar isso aí um minuto para você falar aí a sua mensagem final e convidar as pessoas lá para a sua página também. Gente, queria dizer para vocês que ser mãe é muito bom, vale muito a pena, é uma bênção, é maravilhoso, mas a nossa vida com o nosso cônjuge, ela é muito preciosa. Não deixem as crianças tomarem esse lugar. Oi, Bruna. O Instagram está cortando antes do tempo dele. Tudo doido. Ele fala que falta. E eu fiquei aqui super culpada, me sentindo, ah, eu falo demais mesmo. Nada. Meu Deus, não podia ser sucinta. Mas é isso. Mas vai lá, todo espaço, todo seu. Para dizer que, para dizer isso, para a gente cuidar mesmo do nosso casamento com cuidado, com carinho, existe aí uma ideia de que a gente tem que fazer tudo pelos filhos, botar os filhos na cama com a gente, eles vão tomando todos os espaços, assim, né, da vida conjugal e a vida conjugal é muito preciosa. A gente precisa cuidar disso, cultivar isso, tá bom? Então, tentem cuidar de todas as áreas aí da vida de vocês em prol de um casamento saudável, feliz, amoroso, tá bom? Era isso. Muito obrigada. Quem quiser conhecer a minha página, o Mamãe com Invocação. Hoje é o último dia para um curso que a gente está lançando, se chama Posso Educar, que é um curso sobre educação domiciliar, é bem interessante, vai fechar meia-noite. Então, quem não ficou sabendo agora, corre lá para você se interessa por educar, não só educação integral em casa, mas também para ajudar os filhos nas tarefas é um curso voltado para crianças de 0 a 10 anos, tá? Então, tenho certeza que vai ajudar muitas famílias aí, já tem muita gente na turma, a gente está bem contente, e também tem o curso de sono, agora está fechada a turminha, mas também que eu falo bastante lá no meu Instagram sobre essa questão da rotina, das crianças dormirem cedo, isso é bem importante, então quem quiser acompanhar a nossa rotina lá, pode ver que vai ser super bem-vindo. Obrigada. E o mais legal do curso, né, Bruna, que ele não é para quem está somente para quem está voltado para o homeschooling em si, mas ele é uma oportunidade de aprendizado para os pais para terem essa visão mais ampla do que é educar os filhos, né, e poder usar o tempo em casa também para exercer essa função de educação ainda no tempo restrito que tem. Exatamente, eu estou junto com a Ana, né, que é a minha amiga, ela tem filhos maiores, né, até a Duda tem 10 anos, 10 anos, e a gente vai conversar sobre o que as crianças devem aprender mais ou menos nessa idade, quais materiais que elas podem usar, então assim, mesmo que a criança vá para a escola, o pai fica mais inteirado, tanto para avaliar melhor a escola, quanto para auxiliar as crianças na tarefa de casa, assim, né, sabendo, poxa, como é que eu posso expandir isso, como é que eu posso aprofundar e tal, então é bem legal, tem uma olhadinha lá, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, é sempre bom ser relembrado, quando a gente é chamado, né, para falar sobre algum tema, a gente acaba ficando com aquilo na cabeça, pensando, refletindo, vai escrever, e eu pude então repensar mais coisas aí, relir um livro, é um trecho de um livro muito bom que eu gosto, que chama Esposa Excelente, da Marta Pisse, é um livro bem legal, e vou cuidar ainda mais agora do meu casamento, tô bem feliz, assim, é legal, né, a gente volta, né, eu tava super com a educação, que eu posso educar e tudo mais, e aí, show de bola, muito obrigada por essa oportunidade, tá, um beijo, um beijo, um beijo para vocês, um beijo para as crianças, um beijo para o Pedro, e vamos ver, quando acabar essa quarentena, vocês podem voltar para casa para comer o bolo de novo. Com certeza, mas a Jorge, a tu aí nem convida de novo, que bolo, bolo da Camila, meu Deus, gente, a melhor, olha, o melhor bolo, nossa, a Camila é demais, um beijo para ela, para a Maria Alice também, tá bom? Valeu, um beijo, um beijo, tchau, 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 tchau. tchau, 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 Obrigado.